Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia quinze de fevereiro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Três Lagoas recebe três mil oitocentas e noventa e seis doses para iniciar a vacinação contra a dengue nesta quinta-feira. Serviços de convivência e fortalecimento de vínculos retomam atividades. Hoje, a Polícia Militar Rodoviária registra redução no número de acidentes nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul. Iniciada a movimentação para o início das obras do Terminal Rodoviário, que será reformado e cercado. Cresce o índice de paz ausentes em Três Lagoas. A Casa do Trabalhador retoma o atendimento nesta quinta-feira e hoje nós vamos saber quais são as ofertas, as vagas ofertadas para hoje. Reconciliação e resgato de laços é o lema da campanha da fraternidade deste ano para a gente falar sobre esse assunto, sobre o início da quaresma. Nós vamos receber hoje nos nossos estúdios o Bispo Dom Luiz Knup. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Chuva, parece que deu uma sossegada na galera, então ocorrências policiais teremos poucas para hoje, mas é claro, não vamos deixar de trazer a expectativa da criançada que quer fazer o bem, que quer voltar às aulas da escola, da maior escola municipal, iremos montar aí, mostrar a expectativa para a retomada das aulas na rede municipal de Ensinona. Combinado, Alfredo, vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, bom dia para você que acompanha o R100 Notícias. Depois de um período de folga prolongada e de feriado, será que vai haver outros feriados prolongados ao longo do ano? Já já eu trago detalhes sobre esse assunto. Combinado, Sidney. Vamos agora com destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a R100 Notícias. Nesta quinta-feira, 15 de fevereiro, retornam as aulas na rede municipal de ensino aqui em Três Lagoas. Já já você acompanha todos os detalhes sobre este assunto. Seis e trinta e seis agora, seis horas e trinta e seis minutos. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A quarta-feira inicia com altas temperaturas na região leste de Mato Grosso do Sul. A previsão aponta céu ensolarado e variação de nebulosidade. Há probabilidade de pancadas de chuva isoladas em alguns locais do estado. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24 e a máxima de 36. Em Paranaíba, a mínima é de 23 e a temperatura máxima de 37. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de 24 e máxima de 36 graus. Inocência tem mínima de 22 e a máxima de 35. Em água clara, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima deverá ser de 36. E Antônio e Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia pra você. Bom dia, amanhã molhada, hein, Ana? Chuvosa, hein? Nossa, que água que caiu essa noite aí, né? Vinte e três graus e a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas, umidade relativa do ar não poderia ser diferente, bastante alta, setenta e nove por cento e vamos lá, abrindo a janela aqui pro céu de Três Lagoas, bastante, extremamente nublado, tá bem carrancudo, né, Ana? Muito, Totó, muito. Também choveu cento e dez milímetros segundo a defesa civil. Cento e dez milímetros foi a chuva que caiu em Três Lagoas ontem à noite, pra essa madrugada, choveu a madrugada toda, né? É verdade. Desde as dez horas, a gente começou e não parou mais, foi a madrugada toda de chuva aqui em Três Lagoas, cento e dez milímetros, realmente é muita chuva, uma chuva abençoada, esperada, a gente estava precisando realmente, chuva sempre é bem-vinda, apesar dos transtornos, né, que as chuvas causam por conta da questão da infraestrutura, problemas antigos que a gente sempre fala aqui, questão de alagamento nas ruas, mas a chuva sempre é bem-vinda, né? Estava precisando realmente, choveu bastante, cento e dez milímetros, a defesa civil já está nas ruas da cidade, percorrendo os bairros, pra verificar estragos, se teve árvore caída, inclusive a defesa civil está solicitando pra que as pessoas entrem em contato, né, com o órgão, caso tenha árvore, galhos, caído aí nas ruas da cidade, entre em contato, acione a defesa civil e pra hoje, quinta-feira, a previsão indica pra algumas regiões do estado, sol e variação de nebulosidade, mas além disso, gente, são esperadas chuvas em algumas cidades, como é o caso de três lagoas, pra algumas regiões estão previstas, inclusive, chuvas intensas, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, as instabilidades ocorrem devido à combinação de calor e convergência de umidade em médios e altos níveis. As chuvas devem ocorrer principalmente nas regiões nordeste e leste do estado. Em Campo Grande, os termômetros marcam vinte e quatro graus inicialmente, atingem aí os trinta graus ao longo do dia, em Dourados, a mínima de vinte e três graus e a máxima de trinta e três e aqui na região do Bolsão, onde está Paranaíbe, Três Lagoas, registram temperaturas semelhantes, né? Com valores aí entre vinte e três, vinte e quatro graus a mínima e a máxima de trinta e três graus. Então não vai ser um dia quente, de calorão, vamos chegar aí até trinta e três graus e vai ser um dia de bastante pancadas de chuvas, né? Previsão de chuvas, inclusive já amanheceu garoando, pingando aqui em Três Lagoas, o sol pode sair, depois a chuva pode voltar, é assim, é normal pra esta época do ano. Lembrando aí que nós tivemos, conforme eu disse, chuva de cento e dez milímetros aqui em Três Lagos de ontem pra hoje e já já a gente vai trazer mais informações, então, desse dia chuvoso, né? Sobre essa chuvarada aqui em Três Lagoas. Agora são seis horas e quarenta e um minutos, seis e quarenta e um, vamos agora de informações com o Alfredo Neto, o Alfredo Neto está nas ruas da cidade e eu já começo, antes até mesmo do Alfredo já trazer as primeiras notícias do setor policial, a gente já começa mostrando a movimentação pra quem está pela TVC e pelas redes sociais, pra quem está pela Cultura FM, a gente vai narrando como que está a movimentação nas ruas da cidade, porque hoje, quinta-feira, tem início as aulas na rede municipal, pois é, hoje começam as aulas para os alunos da rede municipal, tanto das escolas municipais, quanto do Centro de Educação Infantil e a gente, Alfredo Neto, já vê, inclusive, os agentes de trânsito na Avenida Filinto Miller, você está em frente à escola Ramstebt e já tem toda uma movimentação por aí, uma movimentação maior, a gente sabe que esta avenida, ela tem um movimento intenso, mas hoje aumenta por conta das aulas da rede municipal, Alfredo Neto, bom dia pra você. Isso, a gente vê que a movimentação está intensa por conta da criançada que está retomando as aulas, a expectativa, a criança que está vindo animada, mais animada ainda, os pais, né? Mas a gente vê que aqui com os agentes de trânsito está havendo respeito com a faixa elevada para os pais trazerem as crianças para a escola Ramstebt. Vamos ver se nas outras áreas aonde não vai ser possível a fiscalização do trânsito, se os condutores vão respeitar aí o tráfico das crianças que estão retomando as aulas nas redes municipais e também nos CIs e hoje também retoma as atividades lá do Crase Coração de Mãe com os projetos sociais aonde as crianças vão retomar aí as atividades. Então hoje para a criançada que estão matriculadas nas redes municipal de ensino, seja nas escolas, CIs ou então no Crase Coração de Mãe, a expectativa é alta para a retomada das atividades. As aulas já estão retomando hoje na rede municipal, escolas de portões abertos e aqui na escola Ramstebt, a movimentação dos pais trazendo a criançada é bastante intensa como podemos ver nas imagens, vou dar uma licença aqui na frente da tela para quem está nos assistindo pela TV, C canal 13.1 e também pelo JP News, vou mostrar um pouquinho ali a frente, na frente da escola aonde estão os pais e os alunos fazendo aí essa retomada para poder ter aí o primeiro dia de aulas, confessa com alegria para esses alunos que passarem um longo período de férias e hoje estão retomando as atividades. Ana. É Alfredo, a gente já vê aí o pessoal do trânsito, inclusive né, os agentes de trânsito aí na avenida Filinto Miller, porque com o retorno das aulas tem toda uma preocupação também com a questão do trânsito, acidentes, é para que as pessoas respeitem a sinalização em frente às escolas, porque nós estamos falando de crianças que não tem tanto conhecimento, né, sobre o trânsito e os agentes municipais de trânsito já aí em frente à escola professor Ramstebt, que fica na, é senador Ramstebt, né, que fica na avenida Filinto Miller, no Jardim Dourado, viaturos, a gente já estão ali, é próximo a faixa de pedestre, orientando, né, para que as pessoas respeitem a faixa de pedestre, para que dê prioridade aos pedestres, é que não passem em alta velocidade, que é muito comum a gente ver aí nessas faixas de pedestre, as pessoas não respeitando, condutores passam com tudo, passam em alta velocidade e devem respeitar, né, é, tem que passar com bastante calma, com bastante cautela, respeitar os pedestres, principalmente agora as crianças, a gente sabe que é um tumulto em frente às escolas, é, lembrando que hoje só começa as aulas na rede municipal, do estado ainda não, então, já toda uma movimentação, é, porque hoje os alunos retomam aí as aulas nas escolas municipais e também centros de educação infantil, inclusive hoje, gente, será marcado, né, pelo sino das escolas, é, indicando o início do ano letivo na rede municipal de ensino, milhares de alunos entre 3 e 14 anos retornam às salas de aulas hoje, quinta-feira, aqui em Três Lagoas, a gente acompanha mais detalhes sobre o ano letivo na rede municipal, na reportagem do Emerson William. Foram exatamente 55 dias de férias que terminam hoje, conforme definição pelo calendário escolar divulgado pela Secretaria de Educação, as aulas na rede municipal de ensino retornam nesta quinta-feira, 15 de fevereiro. Serão 201 dias letivos no ano de 2024, 108 no primeiro semestre e 93 no segundo, um a mais que no ano passado. O último dia do ano escolar está marcado para 20 de dezembro. Cerca de 16.500 alunos irão retornar às 41 unidades educacionais em Três Lagoas, sendo 20 escolas municipais e 21 centros de educação infantil, os seis. Neste ano, os kits escolares que são entregues de forma gratuita, estarão disponíveis já no primeiro dia de aula a todos os alunos matriculados na rede. Além dos uniformes, também serão entregues os materiais escolares complementares ao ensino, que neste ano contarão com novidades, como detalhe a secretária de educação, Ângela Brito. Então, esse ano a gente está focando na questão da equidade, das diferenças, né, da diversidade que nós temos na escola. É uma capa bastante interessante e que tem a ver com a inclusão social, com a inclusão das diferenças na escola. Então, a gente sempre prima a capa dos materiais, né, por algo que a gente vem trabalhando nas unidades escolares e traz isso e o que traz de novo é uma agenda. Apenas a escola municipal Irmã Sheila terá a data de volta às aulas adiada com retorno marcado para o dia 19. A unidade deve atender em um prazo inicial de um mês no esquema de revezamento de turmas, devido às obras que estão sendo realizadas no local após um destelhamento causado por fortes chuvas no início de fevereiro. Apenas oito salas de aula estão aptas para receberem os alunos. As turmas do matutino e vespertino serão divididas em grupos e até 15 de março, segundo previsão inicial, terão duas semanas de aula cada uma, conforme calendário divulgado pela secretaria. De acordo com a assessoria da prefeitura, pais e responsáveis por alunos que estudam na unidade, podem procurar a central de matrículas ou a diretoria da escola para sanar quaisquer dúvidas. Uma reunião foi marcada para discutir a situação da escola nesta sexta-feira, dia 16. Já na rede estadual de ensino, as aulas retornam no dia 21 de fevereiro. Para o ano de 2024, estão matriculados 4.482 alunos nas 12 escolas estaduais em Três Lagoas. É isso, gente. Hoje, então, né, iniciando as aulas na rede municipal de ensino, em todas as escolas municipais, centros de educação infantil, mais de 15 mil alunos voltam às aulas hoje, lembrando que já no primeiro dia de aulas, alunos vão receber o kit escolar, né? Vão receber todo o material necessário aí para o ano letivo em duas etapas. Aí eles recebem agora no início do ano e depois, no meio do ano, depois das férias, eles recebem a segunda parte do kit escolar. Porque segundo a Secretaria de Educação, se entregar tudo agora, os alunos acabam perdendo, né? Acaba estragando, aí chega na metade do ano, eles precisam novamente. Então, por isso que a Secretaria faz a entrega em duas etapas, agora no início do ano letivo e depois das férias escolares em julho. Então, atenção, pais, hoje, né? Retornando às aulas aí na rede municipal de ensino e já já a gente vai trazer mais informações. Seis e cinquenta agora, mas hoje retoma também as atividades no centro de convivência, tá? Com a volta às aulas, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo oferecidos aí pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria de Assistência Social, também retornam nesta quinta-feira para as atividades do ano de dois mil e vinte e quatro. As atividades oficiais voltam agora, mas não deixam as crianças paradas durante as férias, tá? Elas contaram com a colônia de férias promovida pelos serviços para que não ficassem sem amparo neste período, segundo a diretora de proteção social, a Mel Nunes. Os serviços que retornam hoje são a Banda Marcial Cristo Redentor, o Pelotão Mirim, o Crase Coração de Mãe, a Patrulha Mirim da Polícia Militar e a Patrulha Florestal, a Patrulha Florestinha, né? Ainda há vagas inclusive para esses serviços, porém são poucas e deve se esgotar rápido. As famílias interessadas devem procurar o Crase mais próximo para realizarem as inscrições das crianças. O Crase Ana Amélia Jorge de Oliveira, Ana Maria Moreira, tem o Crase Interlagos, o Crase Rute Máximo Filgueiras, o Crase São João e o Crase da Vila Piloto, que estão à disposição da população para as matrículas. Então, serviços de convivência de vínculos, né? Que são esses projetos sociais, é da Secretaria de Assistência Social, projeto Florestinha, então tantos os projetos já retomam hoje também as atividades e para alguns projetos ainda tem vagas abertas, então é importante que os pais procurem esses locais aí para matricular os seus filhos. Seis e cinquenta e um, nós estamos falando aí sobre o início do ano letivo na rede municipal de ensino, eu falei que agora em há pouco, né? Os agentes municipais de trânsito já estão em frente às escolas, inclusive em frente à escola Ramstead. O Alfredo Neto tem mais informações para a gente sobre esse trabalho da equipe do trânsito aqui em Três Lagoas. Alfredo, é com você. Olá, Ana, é claro que temos que fazer essa conscientização porque por mais que a maioria dos motoristas, condutores, sejam habilitados a aprender na autoescola as regras básicas de educação no trânsito. Infelizmente, há muitos que acreditam estar na frente do volante aí, os fazem melhores que os outros e é necessário aquela educação no trânsito para reforçar os ensinamentos básicos da autoescola para os condutores de Três Lagoas e nada melhor do que falar sobre essa retomada onde o fluxo de crianças é intenso, os pais, às vezes pais que saem em cima da hora, chuva hoje já ajudou um pouquinho a perder o horário ou chegar atrasado, então a correria é um pouquinho maior. Carol, primeiramente, bom dia, coordenadora de educação para o trânsito do município, explicar pra gente um pouquinho esse trabalho de conscientização que está tendo do trânsito para os condutores e também essa proteção para a integridade das crianças e dos pais que estão indo até as escolas do município. Bom dia, muito bom dia a todos os ouvintes, nós estamos aqui iniciando, né, dando o start da campanha do Volta às Aulas, é uma campanha que acontece de fevereiro a março em todas as escolas do município, hoje as aulas voltam aqui no município e a gente está orientando os pais responsáveis, né, que trazem as crianças para respeitar principalmente a vida que é tão importante, então nós estamos entregando um panfleto, um lixo car, nesse panfleto a gente tem informações do transporte seguro dos pequenos, lembrando pessoal que para andar de moto de garupa é apenas a partir dos 10 anos de idade e a criança tem que ter uma altura específica, que é acima de um metro e quarenta. Carol, você que está à frente hoje é claro que é a retomada do período letivo, mas você já tem um trabalho desde o ano passado, aonde faz esse levantamento, existe um nível razoável de educação no trânsito perante os motoristas nas frentes, nas redondezas de escolas do município ou existe algum nível de preocupação por parte dessa falta de respeito dos condutores? A imprudência é um dos principais fatores, né, a pressa ela acaba atrapalhando bastante, então a gente pede quando a gente conversa, tem oportunidade de entrar na escola, falar na reunião de pais e mestres, a gente conversa com o pessoal para se adequar, sai um pouquinho mais cedo, né, utiliza ali um caminho que tem menos fluxo de veículos, sempre desça a criança do lado da calçada que é sempre mais seguro, porque os pequenos eles não têm noção desse risco de morte que eles podem estar correndo aqui no trânsito. Infelizmente Três Lagoas, a gente já teve índices que mostram, né, esse sinistro de trânsito envolvendo fatalidades com crianças e a gente não quer que isso volte a acontecer. Para isso que a gente insiste em campanhas educativas e a nossa fiscalização também que nunca para. Hoje vemos que está tendo um trabalho intenso, vou até virar aqui a câmera para quem está nos assistindo na TVC, 3.1 e também nas redes sociais, esse trabalho de conscientização e também de orientação do trânsito. Existem outras escolas do município que estão tendo também esse tipo de trabalho ou somente fiscalização nos outros locais? Bom, a campanha educativa ela vai migrando de escola para escola, mas a fiscalização ela nunca para, porque todos os condutores eles são responsáveis, né, pela sua segurança e a segurança de quem está dentro daquele veículo. E assim como você falou lá no comecinho da nossa conversa, né, eles já tiveram aí um estudo, passaram pela outra escola, então sabem certinho das leis e regras básicas, né, de circulação e conduta. E hoje aqui a gente vê que essa movimentação intensa, as escolas têm um trabalho com os pais, é pertinente o número de crianças que vão sozinhas para a escola, qual a orientação para deixar para esses pais hoje que alguns não podem acompanhar o filho, como poder fazer essa orientação para que os mesmos como tutores dos filhos possam fazer essa conscientização, ensinar as crianças? Sim, a gente tem a indicação que crianças até os 10 anos de idade, elas não têm muita noção espacial, então não é indicado que elas vão sozinhas para a escola, né, então a gente explica isso para os pais, pede para ir sempre com o mais velho, né, a gente faz instituição dentro das escolas também durante todo o período letivo, então você que está nos assistindo, que quer que a gente vá na sua escola, na escola da sua criança, né, ou você que o professor também está nos ouvindo, ligue lá para o departamento, procure um agente de trânsito, a gente agenda essa conversa, conversa com as crianças também, a volta às aulas, ela acontece fora da escola, essa campanha, de fevereiro até março, depois disso a gente vai para dentro das escolas também, e além disso nós estamos dentro das empresas de transportes, empresas em geral, a gente dá palestra em todos os lugares e leva informação de qualidade para a população. Carol, muito obrigado, não vou tomar o mesmo tempo, eu sei que você precisa fazer essa orientação e também essa coordenação com os agentes aqui, um bom trabalho para você, para os agentes de trânsito a todos. Eu agradeço. Ana, e assim a gente vai acompanhando essa retomada, porque a criança está chegando alegre, só que o sorriso no rosto parece que está maior dos pais, é impressão minha, mas parece que quem está mais contente com as voltas às aulas são os pais que estão acompanhando, Ana. É, é um período que os pais, né, tem onde deixar os filhos aí, dá uma aliviada aí para os pais também, e os pais ficam tranquilos, né, sabendo que seus filhos estão estudando, estão aprendendo, estão no local seguro, no local adequado, que é a escola, né, a escola é o melhor lugar onde se ensina, se aprende, onde as crianças vão crescer tendo um futuro aí digno, né, é importante que os pais matriculem seus filhos, realmente incentive os filhos a estudarem, e hoje então, mais de 15 mil alunos retornando às escolas municipais aqui de Três Lagoas, né. Agora são seis horas e cinquenta e sete minutos, seis e cinquenta e sete, a gente fala agora da Operação Carnaval, né, o Carnaval já acabou, a Polícia Militar Rodoviária divulgou, inclusive, um balanço da operação deste ano, o Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, é, divulgou o balanço da Operação Carnaval dois mil e vinte e quatro, nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul, o policiamento foi reforçado em todas as regiões do estado, de nove a quatorze de fevereiro, com atenção redobrada para as rodovias que dão acesso a municípios e áreas com maior fluxo turístico, como a região de Bonito, Paranaíba, Ponta Porã, Distrito de Palmeiras e Piraputanga, entre outros que garantiu aumento da sensação de segurança dos viajantes neste Carnaval. Durante o período da operação, foram registrados oito acidentes em comparação a dois mil e vinte e três, este ano houve uma redução de vinte e dois por cento no número de pessoas lesionadas de nove para sete anos, ocorrendo ainda um óbito da mesma forma que no ano anterior. Ao todos foram abordados cinco mil oitocentos e sessenta e nove pessoas e quatro mil duzentos e sessenta e três veículos com três pessoas sendo conduzidas para a delegacia, um foragido da justiça foi preso, um indivíduo preso por dirigir alcoolizado, três veículos roubados em outros estados recuperados em Mato Grosso do Sul, além da apreensão de cento e noventa e um quilos de maconha, dois quilos de skunk, noventa e dois quilos de folha de coca e mil pacotes de cigarro contrabandeados, com um total de prejuízo ao crime estimado em oitocentos e noventa e cinco mil reais. Um trabalho aí da polícia rodoviária estadual, né? Que bom que houve uma redução no número de acidentes deste ano se comparado ao mesmo período do ano passado durante a operação carnaval, claro que a gente gostaria que não tivesse sido registrado nenhum acidente, né? Mas infelizmente muita imprudência ainda no trânsito também nas estradas. Seis e cinquenta e nove, nós vamos no intervalinho, já já a gente volta pra falar sobre a defesa civil, sobre essa chuva de ontem, né? Choveu cento e dez milímetros aqui em Três Lagoas, defesa civil já está nas ruas da cidade, percorrendo os bairros, verificando se teve aí transtorno, né? Algum prejuízo pra população, se você viu alguma árvore caída, algo nesse sentido, acione a defesa civil. E a gente volta também pra conversar ao vivo com o bispo Dom Luiz Quinup, porque ontem teve início a quaresma para os católicos e também, gente, foi lançada ontem a campanha da fraternidade que traz um tema muito importante pra ser debatido, pra ser discutido neste ano. Nós vamos no intervalinho, a gente já volta com essas informações. Apoio, hospital auxiliadora, cento e quatro anos de cuidado com a vida. Formline, móveis planejados sob medida para você. Da terra, sua imobiliária em Três Lagoas. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento vinte e quatro horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone vinte e um zero cinco trinta e cinco zero um ou WhatsApp vinte e um zero cinco trinta e cinco zero zero. São mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formline móveis planejados, sob medida especialmente para você. Conheça o loteamento Jardim dos IP cinco. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de quinhentos e quarenta reais e lotes a partir de trezentos e sessenta metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e móveis. Quer saber mais? Ligue para meia sete nove 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 oito sete quatro zero zero dois nove. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Fone três cinco dois dois zero quatro cinco quatro. Venha construir com a gente. RCN Notícias Agora sete horas e um minuto, você está acompanhando o RCN Notícias, quero falar pra você sobre esse lançamento da Daterra Imóveis, que é o Jardim dos IPs cinco. Você vai fazer um grande negócio adquirindo o seu lote prontinho com toda a infraestrutura pra você construir a sua nova morada, Jardim dos IPs cinco. Ligue agora, manda um ats pra Daterra Imóveis pelo meia sete nove nove oito sete quatro zero zero dois nove. Vou repetir, meia sete nove nove oito sete quatro zero zero dois nove Jardim dos IPs cinco. Esse lançamento da Daterra Imóveis pra você. Ana? sete horas e quatro minutos agora, sete quatro e conforme nós anunciamos, conforme nós falamos, ontem gente teve início, né, o período da quaresma para os católicos e também o lançamento da campanha da fraternidade deste ano, que vai debater um tema muito importante pra gente falar sobre esse assunto. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o bispo Dom Luís Knup, é nosso entrevistado do dia, a quem eu agradeço por ter aceito o nosso convite pra estar aqui nesta manhã. Bispo, bom dia e seja muito bem-vinda. Bom dia, Ana, bom dia aos rádio ouvintes, internauta, telespectador, essa grande audiência aí do seu programa, a alegria está com vocês nesta manhã. Nós que agradecemos, bispo, ontem um dia muito importante para os católicos, ontem inclusive as igrejas, né, as paróquias lotadas aí, porque ontem iniciou-se o período da quaresma, foi quarta-feira de cinzas, antes da gente falar inclusive da campanha da fraternidade, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse período da quaresma, do seu significado. Ok, Ana, poderia fazer ali um, uma comparação aí meia mequetrefe, que mais que está na nossa vida, os nossos aparelhos de celulares. Saímos um pouquinho longe da torre ou com algum obstáculo e os nossos aparelhos não funcionam mais. Aí a gente tem que ficar erguendo, buscando encontrar a torre novamente para uma reconexão. Eu diria que isso também com relação a quaresma é esse tempo em que de certa forma no nosso dia a dia nós vamos distanciando de Deus, vamos perdendo a conexão com ele e aí a cada ano então nós temos esse tempo, quarenta dias então pra gente reconectar, pra gente buscar de fato aquele local, digamos, aquele espaço, aquele lugar aonde de fato nós vivemos essa conexão com Deus que nos permite então o bom funcionamento, o funcionamento das relações conosco mesmo, na relação com os nossos semelhantes, a relação com a criação, a nossa casa comum e a relação principal com o nosso criador. Então quaresma esse tempo então de uma profunda reflexão, revisão de vida, reordenação dos nossos sentimentos, dos nossos afetos, que às vezes no dia a dia vão ficando todos desordenados e é preciso da gente voltar aquela grande faxina que fazemos nas nossas casas vez ou outra, recolocando tudo no seu lugar, pra que a harmonia possa ser restabelecida, a beleza do nosso ser, a beleza da criação de Deus, a beleza da comunhão com Deus e com os irmãos, essa pessoa possa retornar com todo o seu esplendor. Pois é, é um período de bastante oração, de jejum, penitência, ainda tem muitas pessoas que seguem a risca, toda essa tradição que abre mão de comer a carne, inclusive nesse período, é de algo que realmente gosta, bispo, como que tem sido nas igrejas? Ana, eu diria que às vezes é mais do que a gente pensa, porque isso está, parece no inconsciente coletivo. Infelizmente algumas pessoas até fazem isso, mas só nesse tempo de quaresma, passou os 40 dias, então volta tudo de novo aonde estava, mas tem muitos fiéis levando a sério, tem muitos fiéis que de fato busca essa revisão de vida, esse reordenamento da vida, essa reconexão com Deus de forma séria. Então a gente, eu diria, é uma das características ainda que nós temos no nosso povo, até mesmo aqueles que não frequentam diariamente ou semanalmente as igrejas, eles ainda trazem esse, no coração, esse desejo, esse propósito, esse fazer, então, algo que seja de fato que, algo que leve ele a Deus. Então a gente tem muito ainda, esse, das pessoas fazerem um propósito durante o tempo da quaresma. Pois é, e a gente viu ontem, inclusive as igrejas, as paróquias lotadas, né? Inclusive eu fui na Santa Rita de Castro, local que eu frequento, e até o padre disse na ocasião, olha, tem muitas pessoas que só vem na quarta-feira de cinzas e às vezes no domingo de ramos, né? É muito comum isso, as pessoas irem mais nesse período e às vezes deixam de ir na missa, ao sábado, aos domingos, durante a semana? Temos, temos, infelizmente, a gente tem ainda uma parcela daqueles que não tem uma prática constante, não tem uma vivência comunitária constante, mas a gente louva a Deus que pelo menos nessa ocasião eles vêm, né? Quem sabe a partir dali, né? Isso e quem sabe a graça de Deus, ela sempre atua, ainda que seja nesse momento, mas o desejável é que de fato, eh, a gente pudesse manter essa comunhão com Deus. Imaginando se você tem um namorado e você vê ele uma vez por ano, isso perde o sentido daquele namoro, ou não torna de fato um namoro. Essa relação com Deus, ela é tão bela, ela é tão bonita, ela é tão prazerosa, a gente estar em paz com a gente mesmo, a gente estar nessa conexão com Deus, com o seu projeto, que vale a pena, qualquer sacrifício, vale a pena. Se a gente pega um certo ritmo, se a gente cria de fato um hábito, isso torna uma constância, mas é como a brasa quando se afasta, né? Da fogueira, ela vai esfriando, vai apagando e daqui a pouco fica só cinzas, se ela está lá, ela está sempre incandescente. Então a nossa vida religiosa, comunitária, ela também é assim. Se a gente começa, ah, hoje eu não vou, amanhã também, eu já encontro outro motivo pra não ir, acabo não indo. Quando de fato eu assumo isso como propósito, então isso entrou na minha vida, criou, criei um hábito de fazer isso, isso vai acontecendo de uma forma quase que natural pra nós. Bom, mas o início da quaresma também ele é marcado pelo início da campanha da fraternidade, que neste ano tem como tema e lema, padre, o bispo. Ana, então há 60 anos, tá fazendo este ano, é o 60ª campanha da fraternidade. A igreja no Brasil, então, diante dessa provocação e dessa realidade da quaresma, que é a busca de conversão, para facilitar, para colocar algo ali de objetivo, né, pra que as pessoas de fato se convertam, pra que as pessoas, é, tem ali um gesto concreto, mesmo na quaresma, ela propõe um tema que é sempre relevante para a vida social, não só pra católico, mas pra toda a as pessoas. Então, ela coloca um tema que ajude a gente a refletir e a mudar certos hábitos, certos comportamentos. Para esse ano, o tema é fraternidade e amizade social. O lema é tomado do evangelho de São Mateus, o capítulo 23, o versículo 8, quando Jesus está dizendo aos seus discípulos, vós sois todos irmãos e irmãs. Ela diz, então, não tem, não, não deve chamar ninguém de pai, ninguém de mestre, porque um só é vosso pai, um só é vosso mestre e vós sois todos irmãos e irmãs. Então, essa é a proposta que a igreja faz, assumindo um documento que o Papa Francisco escreveu e que teve uma repercussão, ainda tem, mundial, que é uma carta encíclica em que ele trata da amizade social. Vós sois todos irmãos do italiano, fratelli tutti, pra dizer, vós sois todos irmãos. Então, baseado nessa encíclica em que o Papa chama a atenção para o rumo que a nossa sociedade vem tomando, aonde as pessoas vão se vendo como inimigas, aonde a agressividade uns com os outros, a indiferença uns com os outros, está consumindo e tirando a paz de todos nós do mundo, a gente está vendo aí porulando pequenas guerras, o Papa Francisco diz, é uma guerra mundial fragmentada, porque está aí o mundo envolto em algumas guerras, em grandes conflitos e assim. E ele, e daí nós estamos vendo, você agora a pouco estava falando das chuvas aqui, nós estamos vendo a questão climática, porque cada um vai olhando somente para os seus interesses, somente para si mesmo e esse cuidado e esse pensar coletivamente está ficando esquecido. Então, a proposta da campanha é nos ajudar a refletir sobre isso, da gente ver o valor e a beleza dessa amizade social. Inclusive, esse tema, eu lembro, já foi definido há dois anos, até no período de 2022, período de campanha, muitas discussões, inimizades nas redes sociais, a gente viu que isso até hoje, quem apoia determinado partido, determinado político, não conversa com outro, é uma coisa que tudo por conta de campanha, então veio até dois anos justamente por conta disso também, né? Exatamente, Ana, sempre é há três anos ali é pensado e definido o tema para que possa ir sendo trabalhado, aprofundado, depois sempre é oferecido então um material para essa reflexão e essa tomada de consciência e de fato isso que você coloca, a polarização que não é só no nosso país, nem está sendo no mundo todo, essa guerra ideológica esquerda, direita e aí se eu sou de uma linha, de uma tendência, então eu não aceito o pensamento do outro, não aceito a opinião do outro, tem que prevalecer a minha e somente a minha é correta, aquela história, né? De que eu preciso de uma crença de que há demônios de um lado e anjos de outro, aquilo que não é verdadeiro, anjos e demônios estão misturados, até mesmo dentro de nós e aí precisamos então dessa reflexão, precisamos dessa humildade, precisamos de um diálogo, onde a gente possa colocar as nossas razões, por que eu acredito nisso, por que eu penso desta maneira, mas eu preciso também dar a oportunidade ao outro, para que o outro também se coloque na sua razão, o seu pensamento, a sua crença, ter esse diálogo que nos leva então a paz, a paz que é desejada por todo mundo, às vezes se acha que a paz é o destruir o outro para eu ficar em paz, não é verdadeiro, quando um perde, os dois perdem, então somos chamados a não ter apenas um lado ou ter dois lados, ter um lado só, que é o lado onde a gente pensa coletivamente, aonde a vida esteja em primeiro lugar, aonde critérios de verdade, de solidariedade possa prevalecer, quando fazemos isso, todos ganham, inclusive nós, se promovemos isso. E é isso que vai ser trabalhado, esse tema, esse lema, nas igrejas, nas comunidades? É isso, Ana, então, essa temática, ela é trabalhada nos pequenos grupos, aonde possibilita então, uma reflexão maior, a participação de todos, o diálogo entre todos, momento que também se reza sobre isso, que procura na palavra de Deus, então, se aprofundar pra dizer, olha, isso é da vontade de Deus. Então, os pequenos grupos terão o material, o texto, para a sua reflexão, ajudar na sua reflexão, também nós, nas celebrações, à medida que nós refletimos sobre a palavra de Deus, com certeza, todos os textos vão nos ajudar a também colocar a temática, não é a temática, o centro, é sempre a palavra de Deus, o centro, mas essa palavra de Deus ilumina aquilo que está à nossa volta, e ela, a palavra de Deus, é que ilumina que nós somos, Deus, então, todos irmãos e irmãs, filhos de um mesmo Deus, chamado a viver como esse Deus, que é justo, que faz o sol nascer sobre bons e maus, diz Jesus. Então, essa é o caminho, então, que nós vamos fazendo, sem perder ali o objetivo da quaresma, sem desfigurar a quaresma, mas, pelo contrário, dando à quaresma um tom mais concreto, que possa iluminar a nossa vida, o nosso viver, e nos ajudar, de fato, a uma conversão, a uma mudança de vida, a algo que é fundamental para o cristão, para a vida cristã. Maravilha, Bispo, eu quero agradecer pela tua presença, obrigada, viu, por ter vindo aqui, falar um pouquinho sobre esse tema, sobre a campanha da fraternidade, uma forma da gente divulgar também esse tema, esse lema, e da importância das pessoas respeitarem uns aos outros, independente da sua opinião, da sua divergência, enfim, da sua ideologia, e esse é um tema muito importante que vai ser trabalhado aí nas comunidades, e claro que é uma maneira da gente divulgar também, ajudar, trazer um pouco de paz para o Brasil, para Três Lagoas, que é o que a gente precisa, né, Bispo? Obrigada, viu? Ana, eu que agradeço, e aqui vocês, da imprensa, tem um papel tão importante nisso, porque a gente vê alguns de imprensa que acaba criando toda essa polarização, ou fomentando essa polarização ali, quero parabenizar você por esse seu trabalho de fato, que tem levado a essa amizade, tem diluído aí toda essa polarização, numa postura bonita, de profissional que você é, e aí, é, parabenizar e dizer que contamos muito com vocês na imprensa, pra gente criar de fato, esse aspecto positivo, de olhar para o outro com ternura, com caridade, com misericórdia, com solidariedade. Obrigado pelas oportunidades que você nos dá, no seu programa, a gente também poder trazer ao nosso público, aquilo que é a nossa vivência no nosso dia a dia. Obrigada, viu, Bispo? A gente conversou ao vivo hoje com o Bispo Dom Luiz Quinupi, falando sobre o período da quaresma, a campanha da fraternidade deste ano, agora são sete horas e vinte e um minutos, nós vamos no intervalinho, e a gente já volta com mais informações, é rapidinho. Apoio, hospital auxiliadora, cento e quatro anos de cuidado com a vida. Formline, móveis planejados sob medida para você. Da terra, sua imobiliária em três lagoas. Estoque materiais de construção. Capitão Olímpio Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. RICN Notícias. Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de quinhentos e quarenta reais e lotes a partir de trezentos e sessenta metros quadrados, com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e móveis. Quer saber mais? Ligue para 679-9874-0029. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento vinte e quatro horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone vinte e um zero cinco trinta e cinco zero um ou WhatsApp vinte e um zero cinco trinta e cinco zero zero. São mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline móveis planejados. Sob medida especialmente para você. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Fone, três cinco dois dois zero quatro cinco quatro. Venha construir com a gente. Agora sete horas e vinte e três minutos você está acompanhando o RCN Notícias. Falo agora sobre a Formiline. Afinal de contas são mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível que a de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada do mercado. E tudo isso resulta em ambientes fascinantes. Formiline móveis planejados sob medida especialmente para você. Ana? Agora são sete horas e vinte e quatro minutos. Sete e vinte e quatro. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Muito obrigada, viu, Margarete Lopes, pela tua participação, interagindo com a gente. Ela disse que já está preparando lá para trabalhar a campanha da fraternidade, parabenizando pela entrevista com o bispo. Obrigada, viu, Margarete, pela tua participação. Ah, gente, já o Alfredo Neto, né? Daqui a pouquinho o Alfredo Neto aí nas ruas da cidade trazendo informações para a gente. Inclusive, nós estamos acompanhando aí o pessoal da Defesa Civil, o trabalho que eles estão fazendo nas ruas da cidade após esse período de chuva, né? Choveu cento e dez milímetros ontem aqui em Três Lagoas. Bastante chuva e a Defesa Civil, inclusive, tem solicitado as pessoas quem tiver alguma árvore caída, algum problema aí, a Sônia, a Defesa Civil. Sete vinte e cinco, olha só, gente, que notícia boa. A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas recebeu do Ministério da Saúde três mil oitocentos e noventa e seis doses de vacina contra dengue para iniciar a imunização da população com idade entre dez e onze anos de idade nesta quinta-feira, a partir das sete horas, em todas as unidades de saúde do município. Alinhada ao calendário nacional de imunização, a vacina se trata do vírus vivo atenuado que oferece proteção contra os quatro sorotipos do vírus da dengue, tipo um, dois, três e quatro. É importante ressaltar que a vacina contra dengue, ela está contraindicada para indivíduos com imunossupressão, sendo essencial consultar aí profissionais da saúde em caso de dúvidas ou condições específicas. A Secretaria reforça a importância da vacinação como medida preventiva contra a dengue, uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que pode causar complicações graves. A imunização é fundamental para proteger a população e evitar a propagação da doença em Três Lagoas. Os pais ou responsáveis devem levar os seus filhos para receber a vacina nas unidades de saúde do município, contribuindo para o bem-estar de toda a comunidade. Então, gente, hoje começa a campanha de vacinação contra a dengue em Três Lagoas. Três Lagoas recebeu aí da Secretaria Estadual de Saúde, né, que por sua vez recebeu do Ministério da Saúde, três mil oitocentas e noventa e seis doses da vacina. Então, por enquanto, três mil oitocentos e noventa e seis crianças e adolescentes aí nessa faixa etária, né, de dez a onze anos, vão receber a vacina contra a dengue aqui em Três Lagoas, então, a vacinação começa hoje. Sete vinte e sete, a gente fala agora sobre obras, porque depois de anos de espera, o terminal rodoviário de Três Lagoas será reformado, a empreiteira já foi contratada e já iniciou todos os preparativos para a reforma e começa nos próximos dias. A reforma do terminal rodoviário de Três Lagoas foi autorizada na semana passada pelo prefeito Ângelo Guerreiro durante a abertura dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal. Infelizmente, um terminal já ultrapassado, velho, né, primeiro momento, há dois anos atrás, deu um rompimento na parte estrutural, fizemos a parte estrutural do telhado, aí, quando nós estávamos preparando, na verdade, nós já estávamos preparando um projeto, uma reforma geral, tivemos que cortar caminho para poder fazermos aquele paliativo e após isso já veio a rachadura em algumas lojas. Então, nós desenvolvemos esse projeto agora. Uma das novidades nesse projeto de reforma está o cercamento com grade do terminal rodoviário. Vai ser um terminal que ele vai ter aí grades em torno dele, para poder oferecer segurança maior aos passageiros, até por conta de alguns que acabam utilizando o terminal como dormitório e moradia, né? Então, é um cartão postal do nosso município de Três Lagoas e nós estaremos já iniciando em breve essa obra e cobrando da empresa agilidade para quanto antes entregar. A movimentação para a reforma do terminal já iniciou nesta semana com a mudança da lanchonete de local. A reforma do terminal rodoviário de Três Lagoas terá início pela parte onde está a lanchonete, que neste período de reforma vai funcionar em um local improvisado aqui no terminal rodoviário. Os guichês seguem funcionando normalmente nesse período de reforma e após a conclusão da reforma nesta área onde está a lanchonete, os guichês mudarão para este espaço. O comerciante Orival Martins é responsável pela lanchonete e explica sobre esse processo de mudança da estrutura que funcionará em um local improvisado nesse período de reforma. A mudança é necessária porque vai ser derrubada, ou seja, a metade da rodoviária. Aquela parte onde está a lanchonete, lá vai ser construído os guichês que vão mudar de onde estão hoje para lá. Então aquela parte vai ser construída primeiro. E aí a PAI, a gente fez um acordo com a PAI, com o secretário de obra e a gente está mudando para cá para ficar em torno de oito meses, nove meses, que é o que vai gastar a obra da prefeitura. E depois aqui onde estão os guichês hoje, que são os guichês dos ônibus que estarão do outro lado, vão ser construídos a lanchonete. Aí sim eles vão me devolver a lanchonete para cá e eu vou mudar para nova. Após a conclusão da reforma, os guichês de compra e venda das passagens vão permanecer fixos no local onde atualmente funciona a lanchonete, a qual depois da obra ocupará o local onde estão os guichês. Apesar dos transtornos nesse período, o comerciante que toca a lanchonete no local há 40 anos e entende que é por um bom motivo. Realmente estou aqui há 40 anos, fez este ano, né? Me dá dó sair de lá porque a gente cria amor no lugar que a gente está ali, mas tinha que ser feito, né? A rodoviária estava muito velha, muito antiga e a gente precisa reformar, precisa melhorar. E o prefeito está aí, vai reformar, vai deixar muito bonito, vai fechar a rodoviária, porque o nosso maior problema aqui são as pessoas que ficam aqui, que tem dia que tem 30 ambulantes, pedinte, mendigo, a gente não sabe nem como trata eles, na realidade é perturba demais, sabe? E com a rodoviária nova diz que vai ser tudo fechado, a gente vai trabalhar com mais tranquilidade. Vou passar um sufoco aqui durante oito, nove meses, mas vai compensar. A costureira Maria Lúcia de Souza está sempre viajando e utilizando o terminal rodoviário de Três Lagoas e diz que a reforma se faz necessária. Precisa, vai ficar bom, porque eu acho que está aumentando essa entrada e saída de ônibus e aqui está ficando pequeno, então eu acho que vai ser muito bom, vai ficar legal. Ela concorda com o cercamento do local. A maioria das rodoviárias em outros estados estão fazendo isso, estão cercando tudo, então para mim eu acho que vai ser bom, eu acho que vai ficar bom. É isso, né gente? Que bom, o terminal rodoviário vai ser reformado, né? Há muitos anos a população aguardando por esta reforma e o bom que ele será cercado, né? Terá alambrado ali, vai evitar que usuários de drogas, moradores de rua fiquem ali deitados, perturbando as pessoas, os passageiros, as pessoas que trabalham ali, então vai garantir mais segurança também para as pessoas. 7h32, vamos para a capital agora, para Campo Grande? Vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriani, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande, e a gente já fala sobre superlotação da Santa Casa. Matheus, bom dia para você. É isso aí, Ana, bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. A Santa Casa aqui de Campo Grande está sofrendo com uma superlotação de pacientes, e essa situação foi agravada nas últimas horas. O hospital se manifestou por meio de uma nota, alegando cenário crítico que exige ações imediatas para garantir a qualidade e a segurança do atendimento aos pacientes. O hospital ainda afirma estar buscando soluções junto às autoridades competentes para ampliar a capacidade de atendimento e reduzir esse tempo de espera. Segundo informações fornecidas pelo hospital, são 118 pacientes internados na área de ortopedia, sendo que desses pacientes, 47 precisam de cirurgia urgente. Além disso, 22 pacientes estão no pronto-socorro, esperando por uma vaga na enfermaria. A maioria desses casos é na área de ortopedia, são casos vindos de várias regiões do estado. Segundo o doutor William Lemos, que é diretor técnico da Santa Casa, o maior contingente de atuação junto às equipes ortopédicas foi acionado para garantir uma maior vazão, e vários pacientes foram encaminhados para o centro cirúrgico sem a garantia do leito de retaguarda na enfermaria. Essa medida pretende resolver os casos mais simples, para ir desafogando um pouco os atendimentos. Situação complicada, então, Ana, contem com pacientes que chegam a aguardar mais de 24 horas em macas improvisadas. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, que informou que o setor técnico está em contato com o hospital para, abre astas, entender a situação e definir medidas para evitar a sobrecarga do serviço, direcionando o fluxo de atendimento com outras unidades hospitalares, se for necessário. O município mantém os encaminhamentos dentro daquilo que é pactuado com o hospital, observando o cenário atual. Fecha aspas. Então, a gente segue acompanhando essa situação, uma situação crítica aqui na Santa Casa, um hospital que é muito importante não só para Campo Grande, mas para o estado, um hospital que recebe pacientes de todo o estado. Então, a gente segue acompanhando essa situação e torce para que melhore. Certeza, Matheus. É lamentável esta situação, inclusive pacientes de toda a nossa região, aqui de Três Lagoas, né? Da toda a região do Bolsão, inclusive, são encaminhados aí para Santa Casa e é lamentável toda esta situação. Matheus, para a gente encerrar, como que amanheceu o tempo aí na capital, aqui em Três Lagoas, né? Amanheceu chuvoso, agora já amenizou, mas foi chuva a madrugada inteira, choveu 110 milímetros aqui em Três Lagoas. E como que está aí em Campo Grande? Aqui em Campo Grande, a gente está com o tempo estável, mano. A gente amanhece com aquele ventinho gostoso, um tempo ameno, bem gostoso, mas aí no decorrer do dia a temperatura já sobe, o sol já fica bem quente, mas o tempo estável, sem chuva por aqui. Viu, Matheus, pela tua participação, um ótimo dia para você e para toda a equipe da CBN Campo Grande. Matheus Adriano, trazendo informações para a gente do tempo e também a respeito da situação da Santa Casa, né? Que vive uma situação muito delicada, pessoas, pacientes aguardando horas aí nos corredores, esperando por vaga. 7h35, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais notícias. Apoio, hospital auxiliadora, cento e quatro anos de cuidado com a vida. Formline, móveis planejados sob medida para você. Da terra, sua imobiliária em Três Lagoas, estoque materiais de construção. Capitão Olímpio Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento vinte e quatro horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone vinte e um zero cinco trinta e cinco zero um ou WhatsApp vinte um zero cinco trinta e cinco zero zero. São mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formline Móveis Planejados, sob medida especialmente para você. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Fone três cinco dois dois zero quatro cinco quatro. Venha construir com a gente. Conheça o loteamento Jardim dos IP cinco. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de quinhentos e quarenta reais e lotes a partir de trezentos e sessenta metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra imóveis. Quer saber mais? Ligue para meia sete nove 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 oito sete quatro zero zero dois nove. Agora são sete horas e trinta e oito minutos, sete e trinta e oito e uma situação preocupante que ainda não é tão debatida como um problema social. A ausência de paternidade nas famílias que a cada ano tem crescido cada vez mais e pode trazer consequências para uma vida toda para quem vive nesta situação. A reportagem é do Emerson William. O reconhecimento da paternidade em crianças e adolescentes ainda é um desafio enfrentado por diversas famílias. As estatísticas comprovam que este fator se configura como um problema social e que atinge as mais diversas camadas da população. Além de impactar na renda da família, a falta de um pai presente pode desenvolver traumas ao longo da vida, como pontua a psicóloga Gesiane Miyashiro. O pai e a mãe seriam as bases da família. Então o pai, quando a criança não tem esse pai, ela perde boa parte ali da sua identidade. O pai, o papel do pai, ele é fundamental na criação, formação do caráter. A ausência do pai na documentação, a criança entende que não pode contar com aquele pai. Mas também existe aqueles pais que estão ali na mesma casa todos os dias e também são ausentes. E essa ausência do pai, ela causa um impacto no sentido de por que esse pai não cuidou de mim? Por que que esse pai não me cria? Por que esse pai se ausentou? O que eu tenho de errado? Por que eu fui rejeitada? Leva um sentimento de rejeição. E o sentimento de rejeição no adulto é um dos sentimentos mais fortes, né? Lidar com rejeição, lidar com não ter. A falta de uma relação entre pais e filhos em um contexto familiar pode desencadear uma série de inconsistências e situações que podem comprometer as relações futuras destes filhos, como analisa a psicóloga. Esse adulto, quando se torna um pai, na maioria das vezes reproduz o que ele viveu. É como se inconscientemente ele não tivesse tido ali o apoio da figura paterna. Como que ele vai ser um pai se ele não teve isso? Ele não consegue reproduzir, não por falta de amor, não porque ele não quer em alguns casos, mas porque ele não teve. Então ele não sabe como ser pai, não sabe como dar amor. Ou até mesmo porque não teve e não quer, né? Não tive pai e não quero ser pai e acaba sendo um pai ausente. É um dos sintomas mais comuns do adulto quando não tem esse pai. E na mulher, a ausência da figura paterna é acabar se sentindo frágil, se sentindo vulnerável e como se ela quisesse provar para os outros, para o mundo, que ela é potente, que ela é capaz. Então ela vai fazer de tudo para ser boa. No Brasil, desde 2016, segundo dados do Portal da Transparência do Registro Civil, mais de um milhão de pessoas foram registradas sem o nome do pai na certidão. Só no estado de Mato Grosso do Sul, mais de 21 mil documentos não constam o nome paterno. Em Três Lagoas, desde que o sistema foi implantado, os dados apontam que 769 crianças foram registradas com ausência de paternidade. Só no ano de 2024, até o momento, 12 crianças já não têm o nome do pai na certidão de nascimento. A ausência de paternidade nos registros tem sofrido um aumento ao longo dos últimos quatro anos. Em 2020, foram 94. Em 2021, subiu para 100. Em 2022, caiu para 97. E no ano passado, este número subiu para 104. Isso significa que a cada 20 nascimentos, uma criança não é registrada com o nome do pai no município. No estado, esse índice tem aumentado a cada ano. Em 2020, foram 2.641 registros sem pai. Em 2021, subiu para 2.703. Em 2022, foram 2.737. Em 2023, foram 2.860. Em 2024, até o momento, já são 340 registros. Em Mato Grosso do Sul, a cada 17 crianças, uma não leva o nome do pai na certidão. O índice em cidades do estado com uma menor população também é preocupante. Em Paranaíba, uma a cada 17 crianças não tem o registro de paternidade. Em Corumbá, a situação ocorre em uma a cada 11 crianças. Em Ponta Porã, uma a cada 10. Na capital, Campo Grande, o índice eleva para uma em cada 18 crianças. De acordo com a tabeliã e registradora civil Carolina Brandão, não há um padrão para que este tipo de situação aconteça. Em realidade, quando do nascimento de uma pessoa, cabe aos genitores apresentarem a documentação e declararem o nascimento do seu filho no registro civil. Contudo, é possível que essa declaração se dê apenas pela mãe ou apenas pelo pai. Não existe uma característica ou um padrão ou qualquer estatística com relação à declaração tão somente pela genitora quanto do nascimento do seu filho. A tabeliã também orienta que há como reconhecer a paternidade, caso seja a vontade do genitor e do próprio filho, se for maior de 18 anos. É possível que o pai, a qualquer tempo, reconheça o seu filho, sendo esse reconhecimento irretratável e irrevogável. E sendo o filho menor de idade, caso ele tenha conhecimento ou a genitora queira indicar o suposto pai e o pai pretenda reconhecer essa criança, é possível sim. E sendo menor de idade, a mãe precisa anuir neste reconhecimento. Contudo, caso o filho já seja maior de idade e tenha conhecimento do seu genitor, e o genitor pretende esse reconhecimento voluntário, é possível também da mesma forma e, nesse caso, é suficiente a anuência do próprio filho, uma vez que ele estará sendo reconhecido pelo seu pai. Em caso no qual o pai deseja registrar o filho menor de idade, sem a anuência da mãe, há a possibilidade de entrar com este pedido na Justiça. Em Três Lagoas, nos últimos oito anos, apenas dois processos de reconhecimento de paternidade foram realizados no cartório de registros do município. 7h45 agora, 7h45, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo informações para a gente do setor policial. A gente começa falando agora de uma violência doméstica, Alfredo Neto. Infelizmente, um homem foi até a casa da ex, provocou perturbação de sossego no portão da vítima e acabou preso. Isso mesmo, Ana. O homem acabou indo ontem à noite na casa da ex-mulher. Ele que estava ali alcoolizado, tentava de todo jeito reatar o relacionamento. A mesma que não queria voltar com esse cidadão, acabou chamando a polícia. Isso aconteceu na Viela 1, ali no Jardim Roriz, próximo à Lagoa Maior, aonde a polícia militar foi chamada. A rádio patrulha chegou no local e constatou que o homem estaria lá no portão da vítima. Para os policiais, a mulher falou que o homem estava lá fazendo uma baderna, batendo no portão, chamando a mulher a todo custo. Mulher essa que acabou sendo levada para a delegacia junto com o autor, aonde registrou o boletim de ocorrência, porque para ela, ela não aguentava mais as perturbações do ex. E ontem, Ana, também tivemos um furto registrado no bairro Jardim Alvorada, em uma oficina, aonde o proprietário da loja chegou ali na Avenida Ranufo Marques Leal e constatou que um homem estaria, um homem de 43 anos, estaria furtando a fiação elétrica do local. Estaria mexendo no padrão de energia para furtar os cabos elétricos. Nesse momento, o proprietário da loja segurou esse homem de 43 anos e chamou a polícia militar. Polícia militar que foi até o local, a rádio patrulha, deu voz de prisão a um homem que tem uma extensa ficha criminal, Ana. Tem várias passagens por furto, tentativas de furto, postes de entorpecentes para o consumo pessoal. Homem esse que recebeu a voz de prisão e foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante, Ana. Perfeito. Alfredo, 7 horas e 47 minutos, 7h47. Você está aí na Defesa Civil? Já dá para a gente falar com o coordenador da Defesa Civil, Alfredo? Porque ontem, inclusive, né, à noite, por volta das 10 da noite, até essa madrugada toda foi de bastante chuva aqui em Três Lagoas, choveu mais de 100 milímetros aqui no nosso município, a Defesa Civil já está aí percorrendo as ruas da cidade, né, o coordenador da Defesa Civil já andou vários bairros de Três Lagoas nesta manhã e nós vamos conversar ao vivo, então, com ele, né, Alfredo? Para a gente saber um pouquinho desse trabalho da Defesa Civil e se essas chuvas provocaram estragos aqui na cidade. Alfredo, é com você. Isso mesmo, Ana. Eu que sou testemunha da chuva de ontem, essa madrugada, que durante a madrugativa... E a chuva de ontem para hoje trouxe transtorno para a Defesa Civil? Quais foram as queixas recebidas pela Defesa Civil na manhã desse dia que começou aí já nublado com característica de mais chuva? Bom dia, bom dia, amigos ouvintes da TVC. Olha, até agora nós não recebemos ocorrências de moradores. Nós estamos fazendo a ronda, tá? Desde as cinco da manhã estamos percorrendo aí as ruas da cidade para verificar os possíveis danos. Como nós não tivemos ventos fortes, nós não tivemos quedas de árvores também. Agora tem sempre aquele problema do alagamento, né, nas regiões, nas ruas, principalmente a Mercante, a Maguti Canquite, a Rafael de Aro, ok? Então nós tivemos esses problemas aí. Por enquanto, está tranquilo. Estamos monitorando e aguardando aí chegar, né, a partir, principalmente a partir das sete da manhã, as pessoas começam a entrar em contato conosco, fazendo as solicitações de apoio, de ajuda, no caso de necessidade. Nós tivemos aqui na região central da cidade uma chuva de 110 milímetros, na região norte da cidade 85 milímetros e na região leste da cidade, ali no Oiti, nós tivemos 50 milímetros. A chuva de manga, a intensidade maior foi no centro da cidade. A vantagem é que o centro, a drenagem está toda pronta, né, então o efeito é menos drástico do que nos bairros. João, eu pude acompanhar durante a madrugada que a chuva, ela também estava ali, não com ventos fortes, mas com uma certa quantidade de vento ali que proporcionava ali até um pouco de preocupação. Pensando que Três Lagoas não é uma cidade que tenha favelas, mas tem aqueles moradores que, ali na invasão do Guanabara, do São João, eles já procuraram a defesa civil alguma vez para poder fazer algum tipo de cadastro ou pedir orientação no caso de chuva forte, temporal, que haja destilhamento, como proceder nessas ocorrências? Geralmente, esses cadastros são feitos pela assistência social. Aliás, a assistência social tem os cadastros, tem o contato dessas famílias, tá? Realmente, são áreas críticas, principalmente lá no Osmar Dutra, que é um banhado, né? No São João ali é uma área de declive muito acentuado que também corre o risco de destilhamento, tá? Essa noite, o que acontece? Com esses climas, com essas situações, nós temos as rajadas de vento. Então, às vezes, você está numa região que não ventou, não tem problema em outras regiões, você tem as rajadas de vento. Quem mora em barracos, corre um risco maior. A vantagem é que muitas dessas construções são baixas, né? São bem baixas, então, elas são menos atingidas por essas rajadas de vento. Nessa noite, até o momento, nós não tivemos nenhum registro desse tipo. Graças a Deus, foi uma chuva tranquila. Foi uma chuva longa, começou às 10 da noite, mais ou menos, pelo menos onde eu moro, e foi se prolongando durante toda a noite. Ainda está chovendo, né? João, agora, para quem está nos acompanhando, às vezes a pessoa não tem o conhecimento, não tomou ciência de como proceder, em caso de chuva forte, vento forte, em caso de situações de risco para a segurança dos moradores da residência ou de uma determinada região, como se proceder e para onde ligar, como fazer para poder acionar também a defesa civil, caso seja necessário? Isso. Nós recomendamos, assim, o antes, durante e o depois. Antes, evite deixar o seu veículo, se você tem veículo embaixo de árvores, limpe os bueiros na frente da sua casa, feche as janelas, tire os eletrônicos das tomadas. Durante a tempestade, não há muito o que fazer. Tem que esperar. Não há muito o que fazer. A não ser que, se a sua casa foi alagada, então você vai acionar quem? Corpo de Bombeiros. Os bombeiros é quem vão aprender a resposta. Eles têm os equipamentos adequados, tá? Eles têm equipes adequadas para fazer isso. O bombeiro automaticamente já aciona a defesa civil, que vai acionar também a Secretaria de Assistência Social para vir dar socorro às famílias. E também ao meio ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente, caso haja queda de árvores nas vias públicas ou até sobre residências. O bombeiro também atende isso. Depois do evento, vem aí a resposta. Você pode entrar em contato com a defesa civil, que é o telefone 991-84-8429. Nós estaremos indo até a sua residência, identificando o seu problema e encaminhando aí para a assistência social para ver o que a gente consegue fazer. No momento da tempestade, a melhor opção para você é acionar o corpo de bombeiros. Eles têm equipamentos melhores, condições melhores de chegar até você. A defesa civil sou só eu, com uma viatura pequena, nós não temos essa agilidade, mas o bombeiro tem e tem feito essa prestatividade e imediatamente acionado, eles já acionam também o sistema de redes para estar atendendo a população. Muito obrigado, João. Eu que agradeço. Tenham todos um bom dia. Então, Ana, fica o alerta para quem mora em área de risco, área que pode ser alagada, ou em locais, residências, que não tenha a estrutura necessária para suportar uma chuva forte, torrencial, ou uma ventania, para ficar em alerta a qualquer coisa, entrar em contato com os telefones de emergência, como do Corpo de Bombeiros, que é 193, e procurar assistência social, caso necessite de uma reposição de um telhado novo na residência, ou fazer ali uma remoção do local que está em área de risco para fazer esse informativo e tentar procurar um local mais seguro para se abrigar, Ana. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. Apesar dessa chuva, né, intensa, e graças a Deus ainda foi tranquilo aqui em Três Lagoas. 7 horas e 54 minutos. E olha, gente, para aqueles que já estão ansiosos para os próximos feriados do ano, em 2024, não haverá muitos feriadões, não, viu? A gente acompanha mais detalhes agora. Após o período de folga de carnaval, para aqueles que não estavam trabalhando, chegou o momento de desfazer as malas e voltar à rotina. Mas a pergunta que fica é, quando será o próximo feriadão? A próxima folga prolongada, de acordo com o governo federal, é a Paixão de Cristo, que é na sexta-feira, dia 29 de março, garantindo aí um final de semana estendido para os trabalhadores. Em 2024, terá poucos feriadões prolongados. Após a Sexta-feira Santa, haverá o feriado da Proclamação da República, no dia 15 de novembro, também em uma sexta-feira. E para quem mora em Mato Grosso do Sul, contará com o feriado estadual que corresponde à divisão do Estado, em 11 de outubro, em uma sexta-feira. Após essa data, o calendário traz mais oito feriados. Cinco deles cairão aos finais de semana, como Tiradentes, Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e Finados. Três serão nas quartas-feiras, Dia do Trabalho, Consciência Negra e Natal. É, tá aí, né, gente? Os próximos feriados, né? Para quem gosta de viajar, para quem quer se programar. Agora são 7h55, agora em a pouco nós falamos aí com o pessoal da Defesa Civil, né? Sobre essa questão da chuva. A Sônia Mariana, ela diz, bom dia, Ana Cristina, tudo bem? Olha aqui no Jardim das Violetas, está muito triste. Gostaria que alguém fosse lá, dar uma olhada nas ruas, que estão com muito buraco, e muita lama, perto da Escola Marlene de Noronha, né? Está feio, não tem jeito para as crianças chegarem a pé. Pede para o Alfredo lá, né? Dar uma verificada no bairro. Vou pedindo para o Alfredo passar aí para o João, da Defesa Civil, para o pessoal dar uma verificadinha lá na rua da Escola Marlene Noronha, para verificar a situação lá, né? Segundo a Sônia Mariano, está complicada a situação daquela rua que dá acesso ao Jardim das Violetas. A gente vai pedindo aí para o pessoal da Prefeitura dar uma verificada lá no bairro. A Sônia reclamando da situação em que se encontra lá a rua de acesso para o Jardim das Violetas, Marlene Noronha. Obrigada, viu, Sônia, pela tua participação. O Fabinho Santos, ele diz, bom dia, Ana, bom dia, Totó. Fiquei observando como todos, né? Comeram em Três Lagoas de uma sacola plástica. Fui em vários comércios e todos vendem, né? Tem que dar uma olhada nessa questão de coisas simples. Na padaria, além de colocar pão na sacola de papel, ainda pega outra sacola plástica, né? Ele dizendo que é um absurdo é tanta sacola plástica e ele tem toda essa preocupação. Obrigada, viu, Fábio, pela tua participação. O Ricardo Luiz, lá do bairro Quinta da Lagoa, ele diz, bom dia, Ana, bom dia, os ouvintes. Parabéns pela entrevista com o nosso bispo Dom Luiz. As palavras de reconhecimento e agradecimento ao comportamento pessoal e profissional da voz da cultura expressam os nossos sentimentos quanto população. Parabéns, Ana. O bispo ficou muito à vontade. Obrigada, viu, Ricardo Luiz, por estar sempre acompanhando, sempre interagindo com a gente, comentando os assuntos que a gente aborda aqui. Quem mais mandou recadinho pra gente? A Graça Brito também. Ela diz, bom dia, Ana, bom dia a todos do RCN Notícias, acompanhando, já mandou uma foto aqui pra gente, né? A da gente apresentando o RCN Notícias. Obrigada, viu, Graça? O Reginaldo também na sintonia, o Reginaldo Oliveira Nascimento. Quem mais mandou recadinho? Erlan... Eu não sei o que é esse nome aqui, Totó. Erlanta. Erlanta, isso? Erlanta. Também já tá na audiência, na sintonia. Quem mais? A Vera Lúcia também na audiência, mandou recadinho pra gente, né, Véria? Bom dia através do WhatsApp da Cultura e da TVC. A Regina também na sintonia, né, Regina? Obrigada pela audiência, o pessoal reclamando aí de algumas ruas alagadas, olha só, algumas casas, né, que tiveram inundação, água entrou dentro de algumas residências lá no Parque São Carlos. A gente já tá passando pro pessoal da Defesa Civil, tá bom, Regina? O Alfredo Neto já conversou aí com o coordenador da Defesa Civil e a gente vai reforçando, pedindo pra que o pessoal da Defesa Civil deu uma passadinha aí no Parque São Carlos, onde algumas casas foram alagadas por conta desta chuvarada. O Ribamar Leite também na audiência, muito obrigada. O João também, ele diz, bom dia, Ana, na rua Herculano dos Santos Ramos, no bairro Vila Aro, passamos a noite toda sem energia, até agora não voltou. Atenção, pessoal da Electro, né, dá uma verificada aí o porquê desta falta de energia lá no bairro Vila Aro, na rua Herculano dos Santos Ramos. Os moradores passaram a noite sem energia elétrica. A Maria Aparecida também na audiência no bairro Interlagos, obrigada, viu, Maria? A Cleusa também, a Martina Costa, todos vocês que interagiram, que mandaram um recadinho pra gente pelo WhatsApp da Cultura e da TVC, ou pelo Facebook da Cultura e da TVC, pelo Facebook do JP News. Nosso muito obrigado pela tua audiência, pela tua participação. Nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira, agradecendo pela tua audiência, muito obrigado pela companhia, pelo carinho. A gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo pra você um excelente dia. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formline Móveis planejados sob medida para você Da terra Sua imobiliária em três lagoas Estoque materiais de construção Capitão Olímpio Mancini 3.565 RCN Notícias